E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogAD. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Cenas lamentáveis, Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis. Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória. Ah, o cara fala do Dudu pra caralho. É porque você ainda tá lendo a minha história, hein? Toda semana algo novo. A gente pra frente do povo. Fazendo todos os MCs que usa a gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, né? Pelo corrente no pescoço. Né? Pelo tênis no meu pé. Né? Pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar. Você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané. Só que no mar, meu mano, eu tô nadando. Já quer falar de corrente de putz. Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô tentando. Tá entendendo? É rap de verdade e tá ligado que você não compartilha. Isso pra mim não é nada. Rasgar essa porra. É dinheiro pra minha família. Faço a rima pesada bolada. Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história. Engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá estudado. Tá jogado inteligente. Continua cantando monstro. Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Matalha insana, mano, do universo do JP. 3, 2, 1. Rima! Eu percebi, pô. Você sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encosto o Tizu. Todo mundo me ama o livro. Mas todos os otários guerrearam comigo, hein? Nunca batalham comigo de verdade. Você não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco. Mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim. Só que rimando você não é eficaz. Essa Tizu não é arte da guerra. Racionais. Essa é a fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco agora na sessão. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Do desce do salto você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, eu estou perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro. O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Hein? Você entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me brinquendo aqui de furamor. Boletom. Boa. Só que rimando pra mim você é piada. Você não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube. Não é moletom, hoje eu tô de regata. Você tá entendendo, ó, piada? Na humildade eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Vai São Paulo, você vira corintiano? Hein? Bravo demais, mano. Fatality do 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 do. Fatality insano do 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 do. Pra você ver o cara, eu vou falar pra tu. Hoje sua cara vai sair degolado. Nada animado, igual tu, tu e tu. Tá ligado isso que eu te falo? Pode vir, caraca. Você, eu não me abalo. Tá ligado, mano? Você é tão desprezível quanto a água que escorre no ralo. Tá ligado, mano? Eu vim lá de SP. Só que eu vivo ando alto, tipo a NASA. A casa tá pra você igual CR7. Vai ser gol de bike na sua casa. Tá ligado? Então entende tudo Mano, eu vou trazer conteúdo Só tenho uma coisa pra dizer Manda o seu melhor ataque trouxa Que eu tô pronto pra te responder Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal Esse cara falou pra caralho É meu trabalho e eu disparo Faz um tempo que eu não rimo, eu destravei a parafão Eu tenho Dudu e Edu E agora, meu mano, eu espero Falou que nem é igual Dudu e Edu Mas Chico, cê é duro pra caralho Mas é doce igual barba de caramelo Ai, tô puta que pariu Faz um tempo que eu não falo Como eu só não amo, eu falo com o Brasil Esse cara é muito chato, pode pá Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá Nada a ver, tá ligado nessa? Você vai se fuder Falou de parafão, eu não fico descalço Meu flow é parafão, pá, 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 parafalso Tá ligado? Então entende o que eu te digo Vou mostrando, mano, qualidade eu carrego Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego Amasso você, suas rimas e seu ego Cês entenderam o parafalso? Eu entendi bem alto o que você falou É para, para, faz, eu tô me movendo bem Você tá tudo davado, eu acho que funcionou Ai, que triste, triste Depois eu dei tudo e registrei no beat Ô, Kralke, vê se eu te ensino Calma que o Dudu rimando porque só é quatro fit Não funcionou porque o falso tá andando Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando Até porque pra mim você é pivete Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet Tá ligado? É isso que eu te digo Tá ligado, tio? E vem se não me empurra Vou mostrando como a minha rima é clássica Calma, meu caralho Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia Não fala a verdade pra todo brasa Eu falo em mal de você porque é um playboy Me repete um dia que eu dormi na sua casa Hein? Me lendo a puta mesmo Se é pra escutar, eu vou gritar Se sim que quer gritar, eu vou gritar Mas se é batalha, os que é porrada Fala quantos você tem que tocar Vem geral, tão demorou Falou que eu sou playboy, tá ligado? Só comprava mano quando o seu nível cai Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí Filho de mais soteira que ainda cresceu sem pai Tá ligado? Então eu sigo nessa fita Tá ligado mano? Eu vou na batida Cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra e manda rima repetir Eu cresci lá na 12 Tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual Isso que é atitude de Playboy Seu descriçado Enfia porra no teu carro E todos os teus amigos que andam contigo Eu admiro você tão chato por caralho Yeah Yeah, yeah, yeah MC de mês em mês que tá pregando a paz Quando acabar um gás, tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguer Não vou fazer o que cê já fez, vou fazer o que cê não faz Vê, cê não traz os meus ideais Pelos ancestrais, é tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso pra minha subida, você vai cair Aí, eu sei que eu tô colocando a minha pressão Em cima do palco eu me sinto calmo Se você preciso, eu escrevo até um best-seller Ouvindo com essa L, eu escrevo um salmo Ha, e você tá na palma da mão Eu peço perdão se por acaso incomodei Mas no final da batalha vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei Best-seller, tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zinho e foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi Então, melhor você entender, seu cução Eu sei que isso aqui não é questão de seleção Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho Ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai, que lindo, amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende que minha rima é muito mais à frente do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Ha, cabe o mundo inteiro nesse mundo E nesse carro por dentro dessa casa Mano, você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa cabe o mundo Eu já destruo seu porque seu planetinha não é ninguém Diz eu sei, tudo bem? Amigo, agora eu vou falar Como eu disse, já tá tudo ok Muita gente nessa vida quis botar no chão Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei Isso que é verdade, amigo Pode ter certeza que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer Na verdade não O R.J. é aqui do lado Os caras acham até que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça Tipo Vedita, verme maldito Tem meses Se apanhou Se apanhou Eu sou Goku, toma uma semente dos deuses Toma, uma semente dos deuses, amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer mais casca grossa Aí, a intenção é fazer minha rima Mostra minha força de expressão É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei, não tem boss nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Que é tão infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Soja Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soja Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Brabo demais, mano Muito brabo Só tô passando geral Aê, 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 aê Pedi pra começar isso que me motiva Acabando com o dedo Elevando também a minha autoestima Agora eu vou te expulsar na pica Elevei meu conhecimento Virei uma máquina mortífera E pra você que eu vou perder E pode ter certeza Que eu vou surpreender Porque hoje e agora eu cresci E tô robusto Acabo com você Seu fã clube vai ficar de luto Meu fã clube não deixa de ser cuzão Pra quem já morreu há anos E cê é brinquedo de diversão Nem vem entrar no parque Não aguento o barque Que cê não tem altura Quando o assunto é ataque Cê pode montar com essa de estressar Cê treinou pra caralho Mas sempre é foda de me ganhar Três meses sem batalhar E todas as vezes que eu botei Meu nome na lista Eu botei você no seu lugar Aê, 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 aê Eu vou te falar Mas deixa eu te falar Por isso cê não vai passar Porque minha rima é em praça Única pessoa que me encontra um lugar É a dona Lede, ela tá em casa Únco Únco O que é que eu me lembro Mano, agora não acompanho Então agora, mano Cê fica sozinho Virei sua mãe Desde quando Te ganhei E te botei no seu cantinho Únco Únco Brabo demais Que você perdeu Agora eu quem O que nessa você tá sozinho Me botou no meu cantinho Mas eu só sabe Dos seis caminhos Únco Únco Fiz rota Mas sabe que agora Tudo vai mudar sua rota Se é dos seis caminhos Eu vou te explicar Eu sou eixo trancarrua E dessa aqui não vai passar XL quando eu faço rima Eu sou baleia grande sim Mas orca assassina Cê não fez rima E agora uma ova Um teito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três com cova Boa 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 Mas sabe que o Dudu faz prista Ele pra todo mundo Mas sabe que isso é vocução Meu irmão Cabate é ruim de rima Mas desenrola Tem mó papão Brabo demais mano Dudu inspirado Boa 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 Tá acabando A energia raciona Desligo o refletor Então Esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cash com o led Então Eu sou velha Pode pá Mas esse estilo de rima É muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Então rapaziada Que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Ou Top 10 Eu me insisto que você mais gosta Aqui do canal Meu solo HD Tamo junto É nóis Falou